Outro caso de furto vem do Vale do Aço. Na cidade de Iapu, a polícia militar conseguiu evitar que uma comerciante tivesse um prejuízo de quase 13 mil e 600 reais. Dinheiro todo tá na mesa aí. Um buraco no telhado de um açougue foi o caminho encontrado pelo criminoso para ter acesso ao cofre. Ah, gente, espia só. Balança a reportagem aí. O homem arrebentou o forro de gesso para ter acesso ao escritório do estabelecimento. O suspeito, de 29 anos, arrombou o caixa, saiu do local com dinheiro, cartões de crédito e cheques. A funcionária de 33 anos chegou cedo para trabalhar e encontrou o escritório do açougue totalmente revirado. Pedaços de telha e do forro foram arrancados. Ao verificar onde fica a máquina registradora, ela ligou para a polícia. Fomos acionados pela vítima, informando que ao chegar no seu local de trabalho, percebeu que seu escritório estava totalmente revirado. Percebeu também que o telhado havia sido danificado, local por onde o autor havia adentrado. A vítima também constatou que o autor havia furtado, a quantia aproximada de 8.700 reais. Durante o patrulhamento na região central de Iapu, a APM recebeu imagens do sistema de câmeras e identificou o invasor, que é conhecido no meio policial por vários delitos. Foi verificado o sistema de câmeras, constatado o autor e identificado. Iniciou-se então o rastreamento, logrando êxito na prisão do autor e recuperação de todos os materiais e valores. O autor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil na cidade de Patinga, à presença da autoridade policial, para demais providências.